Domingo, no time das Mulheres Respetaculares, Sharon Menezes mostra sua coragem. No Esporte Respetacular, 1h15 da tarde, Os Trapalhões. 15 para as duas, Theo vai ter um dia de cão, a cara do pai. 2h15, uma batalha pode decidir o futuro de todo o planeta. O destino de Júpiter, na sua temperatura máxima. 5 horas, Chapecoense e Flamengo se enfrentam pelo Brasileirão. E 7 da noite, na Dança dos Famosos, é a vez dos homens encararem o desafio do ritmo country, no Domingão do Faustão.